Pessoal, Vera Cruz aqui no TargaSol, lançando a instalação de uma multimídia Android com 4GB de RAM, 64GB de memória interna, Apple CarPlay sem fio e Android Auto. Pessoal, dá uma olhada que top que ficou a instalação da multimídia aqui nesse carro. Aqui estou dentro da ferramenta da Android Auto, que integra o celular com a multimídia, então eu tenho aqui acesso ao meu Google Maps, ao Spotify para colocar as músicas e demais outros aplicativos, certo? Lembrando, pessoal, essa instalação também foi feita uma interface para os comandos de volante originais continuarem funcionando, certo? E também uma câmera de ré 4K Full HD. Olha que top, pessoal, a qualidade de imagem dessa câmera. Show de bola, né? Por último, o sistema operacional Android. Nós temos aqui acesso a diversos aplicativos, como Play Store, Netflix, YouTube, entre outros. Fechou, pessoal? Você instala uma multimídia top, começa no seu carro também, entra em contato com o TargaSol. A qualidade que se ouve. 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 Obrigado.